Ai, gente, se suspira porque hoje eu tenho um assunto muito delicado pra falar com vocês. Tapioca. Pois é, eu sei que muita gente vai ficar chateada com esse vídeo, mas... Não tem pra onde fugir, a gente aqui fala a verdade, né? Aqui tem coragem. Bom, meu nome é Carla Basílio, esse é o nono vídeo da série Verdades Indigestas. A série que tá matando, um por um, os mitos da alimentação saudável. Antes que você fale... Ai, meu Deus, não pode nada, agora nem tapioca pode. Você pode o que você quiser, tá? O mais importante é que as suas escolhas sejam feitas baseadas em informação de qualidade, não em mitos, não em modinha e tudo mais. You should know I got our shot and on speed. Não tem tanto tempo assim, a tapioca surgiu como opção ao pãozinho nosso de cada dia, porque além de gostosa, ela é muito fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer tapioca, eu espero que sim. E além disso, ela não tem glúten, o que é sim um ponto a favor da tapioca. Mas entende o seguinte, a tapioca é feita da goma de mandioca, que nada mais é do que o polvilho polvilho, umedecido. E polvilho é amido, né? É carboidrato. E além disso, a tapioca é pobre em nutrientes, tem pouquíssimas fibras, e como é uma farinha altamente refinada, ela também possui alto índice glicêmico. Só pra você ter uma ideia, é tão alto quanto o do açúcar. E daí, né? Daí que quando você come a tapioca, isso vai gerar um pico de glicemia, que vai aumentar a liberação de insulina. A insulina é o hormônio que armazena gordura e impede que ela seja usada como ponto de energia. Então, pra quem tá em emagrecimento, a tapioca acaba não sendo uma opção tão interessante assim, e até pra quem tá em ganho de massa magra, ela pode ser usada, né? Mas também não é pra ser abusada. Esse que é o grande problema, que as pessoas adotam um alimento na rotina e comem aquilo duas, três, quatro, cinco, dez vezes por dia, e fica difícil de defender, né? E aí vem uma pergunta clássica. Com certeza você tá se perguntando agora, de repente você já até comentou isso, né? E se eu colocar chia na tapioca? E se eu colocar linhaça na tapioca? Eu falei que o índice glicêmico da tapioca é tão alto quanto o do açúcar. Você coloca chia, linhaça, oleaginosa no açúcar e por causa disso você come desembreadamente açúcar? Prefiro não comentar! Eu espero que não, né? O que eu vejo muito, né, é que além de comer a tapioca, as pessoas ainda colocam banana, mel, geleia e várias outras fontes de carboidrato, né? Vira uma bomba, é um verdadeiro tiro no pé pra quem tá em emagrecimento. E assim, pra quem tá em ganho de massa magra, gente, eu sempre gosto de falar nisso, né? Você pode usar mais carboidratos do que quem tá em emagrecimento, mas você não precisa abusar dos carboidratos. Senão esse ganho de massa magra vem acompanhado de um acúmulo de gordura bem acentuado. E dificilmente a gente vê uma mulher que topa isso. É muito interessante você procurar um bom nutricionista pra te orientar em relação a isso. Você não precisa se entupir de carboidratos, né, pra conseguir ganhar massa magra, especialmente sendo mulher, né? Você produz muito menos hormônios. A chance desse carboidrato a mais se transformar em gordura é muito alta e eu tenho certeza que você quer bumbum grande, mas não quer celulite. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E por fim, eu não poderia deixar de dizer, né, que pelo menos aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, só o pessoal do Norte e Nordeste consumia tapioca. Claro, é uma porção enorme do país, mas muita gente não consumiu tapioca durante toda a vida, né? E viveu muito bem sem isso. O que que seria um grande sacrifício ter que tirar a tapioca da sua rotina, caso fosse necessário? Eu quero tapioca! Todo alimento que você diz que, ai, eu não consigo viver sem isso, é o alimento que manda em você e não você no alimento. A gente precisa ter uma relação mais nutricional do que emocional com a comida, gente. Isso aí serve pra qualquer alimento, pra qualquer estratégia alimentar. E logo aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link pra você com várias opções de café da manhã, né, porque normalmente as pessoas comem a tapioca no café da manhã. E você vai ver que existe sim um mundo de possibilidades pra você experimentar. E são possibilidades com baixo carboidrato, muito saciantes, muito nutritivas, muito saborosas. Tenho certeza que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo se você come tapioca, se você não come, se você gosta, se você vai parar de comer, enfim. Compartilhe aqui o que você achou desse vídeo e compartilhe com seus amigos também pra que eles entendam, né, que tapioca talvez não seja a opção mais apropriada pro objetivo deles, tá bom? Beijo grande e arrasa na vida!